Nós temos acompanhado aqui no Agromais a suspensão de nove linhas para financiamento e crédito rural feitas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Para repercutir esse assunto, eu converso agora com o assessor técnico da CNA, o Guilherme Rios. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Boa tarde para você. É uma satisfação falar contigo mais uma vez aqui no canal Agromais. Boa tarde, Tiago. Obrigado pelo convite. De fato, essa suspensão ocorreu logo após alguma breve liberação, como nós já comentamos há alguns dias, e ela vai atrapalhar bastante o planejamento dos produtores, que vão ficar impedidos de acessar diversos programas que auxiliam no desenvolvimento da atividade agropecuária. E o que a CNA está fazendo para reverter essa situação? Vocês estão trabalhando junto com o BNDES ou também com a FPA, que está em busca de retomar esse valor de crédito? Qual que são as ações de vocês? Nós estamos brifando a FPA, solicitando o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, para que eles acionem o governo. A gente espera que, assim como foi feito no ano passado, quando nós também tivemos a interrupção de algumas linhas de investimento, que o governo aprove um PLN, um projeto de lei do Congresso Nacional, nos moldes do PLN1 de 2022, que possibilitou a reabertura de diversas linhas, após aportar alguns recursos para a subvenção no crédito rural. O Guilherme, e há alguma previsão de retomar esse valor? O motivo foi justificado pelo banco para suspender esses recursos? Tem alguma informação até agora? Porque até ontem, quando nós mostramos aqui no Agrirrevista, não tinha nada definido ainda, simplesmente a suspensão. Esse cenário já mudou de alguma forma? Não, Tiago, ainda não tem previsão. Por se tratar de questões orçamentárias, é um pouco mais complicado. O recurso que foi disponibilizado ao BNDES, que foi um pouco mais de R$19 bilhões, ele já foi todo utilizado. A gente teve uma grande demanda, os custos para aquisição de diversos insumos e maquinários se elevaram, então esse recurso acabou muito rápido. Além do que, quando o plano Safra foi anunciado, se esperava que a Selic abaixasse para patamares menores do que estão agora. Quando o plano Safra foi lançado, a Selic estava próximo de R$13,25. Hoje ela está R$13,75. E a gente sabe que quanto maior é a Selic, mais caro fica para equalizar o crédito rural, principalmente nas linhas de agricultura familiar que possuem uma taxa mais baixa e precisam de um pouco maior, um pouco mais de recursos. Então, assim, não há previsão e a questão é um pouco mais complicada. A gente tem que trabalhar agora em cima dessa liberação adicional de recursos do orçamento. Pois é, Guilherme. Eu até vi umas informações a respeito do ministro Carlos Favro, falando que há possibilidade de ser liberado até R$5 bilhões pelo BNDES, mas até então, se está com uma linha suspensa, como que se vai liberar um valor tão alto assim? Parece que fica uma coisa muito contraditória, simplesmente para tentar dar uma abafada aí no setor que está buscando essa melhoria. Vocês também entendem dessa forma? Sim, sim. Anunciar que vai ter o recurso, a gente entende que é por estratégia, mas a gente precisa desse recurso disponível quanto antes. A gente não pode aguardar até o próximo anúncio do plano Safra para que os produtores tenham acesso a esses programas. Por mais que tenha sido utilizado tudo o que foi anunciado no último plano, pelo último governo, a gente precisa de um recurso extra para já. Muitas linhas auxiliam o produtor exatamente nessa época do ano para a aquisição de alguns insumos, a questão do pré-custeio. Então, esse anúncio, não só o anúncio, mas a aprovação do recurso tem que ser de forma urgente. Guilherme, agora também tem uma coisa que me chama a atenção. Eu até comentei aqui nos bastidores, aqui no Agromais. O ano passado, mais ou menos nessa época, os anos anteriores também, a gente sempre fala da mesma coisa, dessa suspensão de linhas de crédito ou pelo BNDES, depois vem o Banco do Brasil, vem a própria Caixa, vem os outros bancos. Tem alguma forma de se parar com essas suspensões? Porque busca muito crédito, o produtor precisa desse recurso. Acho que tem alguma forma de melhorar toda essa situação? Vocês já pensam nisso para tentar pelo menos reduzir esses impactos? Porque o produtor sofre com isso todo ano, né? Sim, sim. Todo ano, quando a gente faz uma construção de um documento bem robusto que a CNA entrega ao governo e às demais instituições, a gente sempre fala que é necessário ter a perenidade dos recursos, ou seja, que eles não sejam interrompidos. E sempre quando solicitamos também, solicitamos em volumes compatíveis à atividade. Geralmente, o que vem sendo anunciado, por mais que o volume financiável seja suficiente, o volume para a equalização não é. A gente sempre sabe que a equalização acabando, ela interrompe. Por mais que a gente tenha tido anunciado um plano SAF de 340 bilhões, ele não é suficiente se nós não tivermos a questão da equalização. Então, para que não tenha mais essas situações de interrupção das linhas, é necessário a previsibilidade dos recursos e o aporte de volumes em volumes compatíveis com a atividade, principalmente da equalização. Como eu disse, a Selic oscilando para cima, ela deixa mais caro o crédito oral para equalizar. Ficando mais caro, conseguimos equalizar uma quantidade menor de crédito e menos produtores acabam acessando o recurso. É uma situação cada vez mais complicada, principalmente nessas épocas e em alguns locais que o produtor precisa tanto recurso para custear sua produção ou buscar o meio de recuperar de alguma forma, principalmente nessas interperias climáticas. Guilherme, nós vamos seguir acompanhando tudo de perto, qualquer novidade que vocês tiverem por aí, pode acionar aqui a nossa equipe, o espaço está aberto para vocês trazerem mais detalhes. e a gente segue acompanhando de perto, torcendo para que, de fato, isso seja resolvido o quanto antes. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Tiago, e até mais.